Robinho aí, viu? Segura Nildo, ali o Robinho já se posicionando, já preparando o Sadraque também Rose tá lá, atento, cinco homens na barreira humana, partiu Robinho, bateu, nasceu! Gol! O amigo disseu, aquele abraço, aqui uma falta ao Juninho, ele jogou a bola na área ali de cabeça Não bate, rebate ali, o Juizão pega e pega a pênalti Pênalti pra seleção de Itajuipa ali, a bola resvalou, o Diego Pongo tá dizendo que ela resvalou Vai se posicionar dizendo, ó, não pisa na linha, aqui só, não pode entrar nessa meia cancha aqui Só o cobrador, agora sim, partiu, foi autorizado o Fábio, partiu pra bola, do lado o André Será que o André defende, partiu o Fábio, bateu, nasceu! Mais ou menos dali, onde aconteceu a penal, né? Onde aconteceu a penal, que o Fábio foi lá e converteu Já foi autorizado o Rodolfo, partiu na área ali de cabeça e nasceu! Gol! E dois a um, se inscreva no nosso canal, no nosso Facebook A bola foi lançada na área, tira ali a zaga da seleção de Itajuipa Sobrou com o Zé Garrudo, ele pisou na redonda, bateu de perna esquerda Caiu, pegou o Rosi, bateu, nasceu! Gol! O Hebe Tucano, 48 graus E amanhã nós iremos, após amanhã, se der tempo, a gente chega lá, né? Olha aí a seleção de Kijic com o Anderson Foi na linha de fundo, bateu, chegou ali, bateu de cabeça, nasceu! Gol! Gol! Gol!